Gente, essa internet tá muito ruim, tá caindo o tempo todo. Espera aí, vamos tentar entrar novamente. Se tiver alguém me vendo, me avise aí que tá online, porque a minha internet tá caindo o tempo todo. Tem alguém me vendo aí? Já caí duas vezes. Porque eu sou pontual aqui, gente. Tem alguém me ouvindo aí, gente? Quem tá aí, fala oi pra mim pra eu saber que tá conectado direitinho, que eu já caí duas vezes aqui. Choveu aqui em São Paulo e vocês sabem como é, né? Será que caiu de novo? Se cair de novo, gente, se der interrompido... Oi, Gislaine, agora sim, hein? Nossa, já caí duas vezes aqui essa conexão. Se eu cair de novo, vocês dão um F5 na página aqui da fanpage, porque aí eu vou resetar a internet. Mas tá tudo bem. A gente segue em frente. Vocês sabem como é essa internet. Vamos falar hoje de pânico, né? A pedido de uma pessoa do grupo de ansiedade. Quem vai chegando já vai compartilhando aí essa live pra mais pessoas virem pra cá, pra gente falar de algo muito importante, né? Ah, já tem muita gente chegando. Vamos compartilhando pra mais pessoas chegarem. Eu tô esperando uns minutinhos, tá? Porque normalmente o Facebook demora a notificar aí quem já tá aqui. Só tô vendo a Gislaine. Quem mais tá aí pra me dar um oi? Oi, Ana Maria! Vamos... Não tá me ouvindo, Roberta? Dá uma olhada aí no teu... As outras estão me ouvindo. Vê aí se é o teu... Se é o teu celular, alguma coisa assim, porque a Gislaine me falou que tá ouvindo. Então já não é aqui, hein? Oi, Mila. Confirma aí se vocês estão me ouvindo, porque a Roberta me disse que não tá, então... Oi, Clarice. Clarice tá sempre aqui, né? Clarice, me confirma aí se tá me ouvindo direitinho, porque tem gente falando que não tá. Oi, Edna. De onde vocês estão, gente? Tava sem luz, né? Hum, que bom que chegou a luz por aí. Oi, Ana. Estou eu aqui falando... É, então pronto. Roberta, dá uma checada aí. Da cidade mais ansiosa da América Latina. Vocês sabiam disso, gente? Que São Paulo é a cidade que tem mais transtorno de ansiedade da América Latina? Faz muito sentido a gente tá... São Paulo, exatamente. Faz muito sentido a gente tá falando aqui. Oi, Franciane. Nosso assunto, hein, Franciane. Oi, Sandro. Muita gente aí eu já conheço e conheço pessoalmente, né? Oi, Diana. Vão compartilhando, gente, essa live, porque essa live foi muito pedida. Apesar de eu já ter falado sobre pânico no grupo, o vídeo que tem lá embaixo falando como lidar com a crise, muita gente não viu. E realmente a gente não tinha feito nenhuma live específica, né? Apesar de já ter muita dica no grupo. Se você tá vendo esse vídeo fora do grupo de ansiedade e você não tá no grupo, tem um link aqui acima desse vídeo pra você entrar, pedir permissão lá. E já tá dentro, que tem várias dicas que quem tá lá já sabe. Oi, Grace. Grace, eu acho que você tá em outra publicação aqui. Será que tá... Você tá na outra... Na outra... No outro vídeo. Que eu entrei no primeiro vídeo e caiu. Oi, Margarita. Vão compartilhando aí pra mais pessoas irem chegando, porque muita gente pediu e às vezes o Facebook demora, tá? Se você tá vendo esse vídeo gravado, dá uma puladinha nesse momento que eu tô esperando o pessoal, porque isso é super normal, tá? A gente dá uma esperada que o Facebook demora pra notificar e vai notificando. A gente já tem bastante gente aqui na sala. Oi, Grace. Agora você entrou no vídeo certo, né? O outro caiu. A internet tava bem ruim. Bom, gente. Transtorno de pânico. Quando eu falei agora que eu tô falando da cidade mais ansiosa da América Latina, isso foi uma pesquisa que saiu. Uma pesquisa de... Oi, Ronald. Pesquisa de lugar sério, viu? Saiu São Paulo como sendo a cidade com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade. Oi, Marcos. E o Brasil sendo o país quarto do mundo, Ana Silveira, você acredita nisso? Quarto do mundo em transtorno de ansiedade. Por ser megalópole, agitada, dinâmica, cria fatores pra desenvolvimento mesmo. Cria sim, Franciane. De fato. Né? E a gente precisa... A gente que mora aqui, tem gente aí de outro lugar, tem gente falando de Teresina, tem gente no Maranhão, que eu sei. Né? Oi, Luíde. Tem gente de todos os lugares. Fico super feliz de vocês estarem aqui. O pessoal que já tá no grupo, hein, Sueli? Que tá acompanhando tudo. Tem um monte de dica lá. De comida, do que fazer, o que não fazer. Quem tá no grupo, tá vendo várias coisas que eu posto durante a semana. Se você não tá no grupo de ansiedade, já clica em cima e entra, tá? Então, gente, o objetivo dessa live, além dela ter sido pedida... Oi, Sueli. Além dela ter sido pedida, né, dentro do grupo, O meu objetivo não é somente atender esse pedido, mas também é te explicar o que acontece... Pois assista depois. É te explicar o que acontece, o que não é verdade, e acabar com essa história de muita gente falando que quem sofre de pânico ou transtorno de ansiedade é frescura. Né? Falo disso sempre, porque gente pra falar que é frescura tem um monte, né? Gente pra resolver o problema não tem muita, né? Então, a gente vai falar disso agora, são os meus três objetivos. Atender um pedido do grupo de ansiedade, desmistificar algumas coisas, e ajudar você que tá sofrendo disso... Oi, Rodrigo. Ajudar você que tá sofrendo disso, a parar de achar que vai morrer do coração a qualquer hora, tá? É muito comum, o paciente que sofre de pânico, que é um dos transtornos de ansiedade que mais causam sofrimento, né, fora o mais comum que é a ansiedade social, é muito comum o paciente passar em um monte de especialista antes de chegar no psiquiatra. A maioria das pessoas... Oi, Roberta. A maioria das pessoas... Os dois estão juntos aí, né? A maioria das pessoas passa no cardiologista, passa porque tem palpitação, passa no neuro porque tá com dor de cabeça, passa no gastro porque tá com dor de estômago, e vai no pronto-socorro um monte de vezes achando que tá morrendo. Diz se não já aconteceu com vocês, diz se não já aconteceu com vocês isso. A maioria, quando chega na gente, já passou no pronto-socorro várias vezes. E sabe o que é pior? A pessoa... Isso eu ouvi essa semana, ouço isso muito, mas eu ouvi essa semana. A pessoa passa no... Tem que começar a crise, dá um alarde, faz um alarde na família, vai pro pronto-socorro, quando chega lá, passou, não tem mais nada, né? Aí o médico te dá um diazepam, e aí você já se acalmou. Mas mesmo assim, quando chega lá, já passou. Fica parecendo que você tava mentindo, né? Foi o que um paciente meu falou essa semana. Parece que eu tava mentindo, que tava dando um piti, porque na verdade já tinha passado, e de fato vai passar. E eu vou já explicar pra vocês por que que tem esse tempo. Né? Primeira coisa, o que tá acontecendo é verdade. É, Sueli, já aconteceu, né? A maioria acontece. A maioria vai parar no PS, aí ou vai parar em vários médicos, que na maioria das vezes fica dizendo, é coisa da sua cabeça. Isso é ansiedade, é coisa da sua cabeça. Não é só coisa da sua cabeça, é coisa do seu corpo. Primeira coisa pra aprender aqui, transtorno de pânico não é uma coisa só da sua cabeça, né? É uma coisa do seu corpo. É uma alteração que acontece no corpo inteiro. Gente, compartilha aí essa live, tá? Pra mais gente vir sabendo, já vai compartilhando pra mais gente chegando. Tem muita gente aqui agora, mas eu quero que mais pessoas saibam disso. Porque eu explico muito isso a semana inteira. Então quanto mais gente souber, menos sofrimento a gente tem, tá? E aí, quem me acompanha já sabe que a gente tem emoções primárias. Lembra que a gente falou na outra live, tá lá no grupo sobre emoções primárias? Quais são as emoções primárias? Tristeza, alegria, medo e raiva. Se são emoções primárias, eu quero dizer que elas vêm com a gente. Criança tem raiva, né? Criança tem medo. Mas esse medo, e aí é o principal aqui, que a gente vai falar do medo, porque é o que tá prevalente no transtorno de pânico, esse medo, ele é protetor. E ele existe pra nos proteger. E aí a gente vai voltar um pouco na nossa história, né? Na história da humanidade, que essa função de medo, ela existe desde que, vamos pensar aí no homem das cavernas. Por que que ela é protetora? Você imagina o homem das cavernas tá lá e de repente vem um, sei lá, um leão na selva. Gente, o que que tem que fazer o indivíduo se vem um leão na selva? O teu corpo tem que te avisar que um leão é perigoso. E aí o que que acontece? A tua amígdala, a gente tem dos amígdalas cerebrais, dos dois lados do cérebro, não é só a amígdala daqui. A tua amígdala detecta a informação de que aquilo é perigoso. E na hora que ela detecta essa informação, ela manda outras informações, especialmente pro córtex da glândula suprarenal, que fica bem em cima do seu rim. Que é uma glândula responsável pela produção de adrenalina, noradrenalina. A gente chama de catecolamina. Mas esses nomes não precisam você ficar preocupado em decorar. E aí, na hora dessa transformação, desse aviso, o teu corpo começa a ter um monte de alteração. Nesse monte de alteração, o que que vai acontecer? O sangue começa a ser bombeado pra parte que interessa fugir. Na hora que tem um bicho que tem um leão, gente, qual é o segredo? Se tem um bicho que te ameaça, é correr. Aciona o teu corpo o mecanismo de luta e fuga. Na hora que aciona isso, o coração começa a palpitar, porque você tem que bombear mais sangue, afinal você teria que correr. Lembra que eu tô falando do Homem das Cavernas. Você tem que correr. O sangue não fica no rosto, não fica na pele, não fica em lugar nenhum. Vai pras pernas pra você correr. A pressão sobe, porque eu ouvi vasoconstricção. O vaso faz assim. A boca fica seca. O ar começa a faltar, porque o teu corpo entende que você precisa de mais oxigênio, na verdade, pra poder correr naquela situação. Então, não é falta de ar. É demanda maior de ar. A pessoa fica assim. E aí, toda essa mudança começa a acontecer pra você correr do tal do leão, pro Homem das Cavernas correr lá do leão. E aí, ele correu. Só que, na atual conjuntura, nós não somos mais Homens das Cavernas, mas o mecanismo é o mesmo. E a gente tem, hoje em dia, um monte de leão. E aí, o leão passa a ser o desemprego, o leão passa a ser as metas do teu trabalho, o leão passa a ser o medo de ser assaltado na cidade que você mora, o barulho intenso que você vive, os problemas com o filho, o problema com a mulher, o problema com o sogro, com a sogra, o medo de, sei lá, como tem vários, medo de não conseguir atingir as expectativas da família, o medo de não engravidar, o medo de tudo. E são muitos leões que tem, hoje em dia, na nossa vida. E aí, você fica com esses contas, isso mesmo, Clarice, e aí você fica com esse estímulo o tempo inteiro. Você imagina um mecanismo que era pra existir apenas nas situações em que você precisa correr rápido pra fugir daquilo que é ameaçador. E esse estímulo é o tempo inteiro. O tempo inteiro. De coisas que vão acontecendo na nossa idade, dos problemas que você vai vivendo, das coisas que você viveu na infância, porque pessoas que tiveram muitos problemas na infância, uma infância traumática, um pai abusivo, uma mãe abusiva, uma infância de privações, muita falta de coisa, gente que apanhou muito, gente que viveu em modelos, às vezes até religiosos, de muito não, de muita coisa que não pode fazer, que tudo era errado, pessoas que tinham pais alcoolistas, que batiam na mãe o tempo todo, ou na própria pessoa, situações na infância muito traumáticas, muito importantes, fazem com que você tenha esse estímulo de que algo vai acontecer a qualquer hora. então você fica o tempo todo com esse mecanismo de defesa e de medo acontecendo ao longo da sua vida. E crianças que tiveram problemas, infância traumática, tem mais tendência a desenvolver, inclusive, crianças que tiveram abusos sexuais, por exemplo, tem a tendência a desenvolver transtorno de pânico na vida adulta. Então a gente tem tanto a sua história, quanto o que você vive hoje, como fatores que favorecem o desenvolvimento de transtorno de pânico, tá? E eu tô falando isso pra você entender que o mecanismo que existe, ele não é um problema, ele tem que existir. Começa a virar pânico e ficar disfuncional quando esse estímulo é persistente. E veja só, uma pesquisa tem mostrado que 80% dos pacientes que desenvolvem transtorno de pânico, no último ano, tiveram muitos problemas estressores, muitos estressores. Porque às vezes a pessoa chega no consultório e tem gente aqui que tá me assistindo que falou isso, né? Porque eu já atendi e disse, não, mas eu não tô vivendo nada, tá tudo bem. Tá tudo bem na minha vida, não tá acontecendo nada naquele momento. Mas no último ano foi super complicado, mesma coisa tendo sido resolvida. E o teu cérebro é o mesmo, o teu corpo é o mesmo, é o mesmo que passou por todas essas situações. Então a maioria das pessoas, se elas estão tendo crise e elas começarem a pensar sobre o último ano, o último ano teve muitas coisas complicadas. E aí, esse estímulo foi intenso e acabou fazendo com que você desenvolvesse, ficasse com, digamos que, um erro no mecanismo de defesa. Tá? Existe uma... Porque a persistência do estímulo acaba dando um... Digamos que te dá um tilt no seu cérebro. E você começa... Oi, Daniela. E você começa a ter como se fosse esse sistema de alarme desajustado. Imagina um carro que tem um sistema de alarme que foi feito pra ele disparar na hora que estiver sendo roubado. E é pra isso, né? Sistema de alarme, né? Nem precisa imaginar isso. Mas imagina isso. Mas às vezes, você só encosta no carro e dispara o alarme. Foi um alarme falso. Às vezes, você tá em casa, de repente choveu, deu um vento forte, deu uma mexidinha no carro, o alarme dispara. Não era roubo. Desliga o alarme. Então, você tem... E às vezes, o alarme dispara do nada. Isso é um desajuste do sistema de alarme. A mesma coisa acontece nesse desajuste do seu sistema de alarme, de defesa, de que aquela coisa é perigosa. E aí, não necessariamente você consegue pensar a respeito daquilo. Você começa a ter... As crises de pânico começam a acontecer independente de qualquer coisa. Por isso que tem gente que tem crise dormindo. Tem gente aqui que tá me vendo que eu sei que teve crise dormindo. Que acorda sufocado. Ah, mas eu tava assistindo um programa, tava assistindo um filme. E aí, de repente, começou... Meu ar começou a faltar e eu comecei a ter crise. Por que? Se eu tava de boa. Porque uma das características do transtorno de pânico é a crise ser de repente. Não desencadeada por coisíssima nenhuma que estivesse acontecendo. Tá? Então, se não foi... Não precisa você sair procurando. Ah, meu Deus, mas o que eu tava fazendo pra evitar fazer aquilo? Não necessariamente, tá? Inclusive, pra diagnóstico de transtorno de pânico, a crise tem que ser repentina. Que a gente chama de paroxística. Por isso que você pode ter crise dormindo. Então, se você que tá me vendo aí já teve crise dormindo e de repente tava fazendo alguma coisa, você... É por isso. porque ela é paroxística. Chegou lá e parou. Então, Daniela, vou falar disso agora. A gente tá falando de uma crise paroxística e a gente também tá falando de uma crise que é autolimitada. O que que acontece na hora da crise de pânico? Na hora da crise, é aquilo que eu te falei. Começa a faltar o ar. Diz aí se não acontece isso com você. Começa a faltar o ar, a boca fica seca, o coração palpita, que parece que vai sair pela boca. Você jura que vai ter um infarto, jura que vai morrer naquele dia ou que tá ficando maluco, que vai acontecer alguma coisa e você vai desmaiar naquele momento e ninguém vai te acudir. Começa a visão, pode ser que fique turva, tem gente que tem tontura e você fica paralisado. Não é isso que acontece na crise? Algumas pessoas têm até vontade de vomitar, tem náusea, não é isso? É tudo isso. Só que ela dura, ela tem um pico de 10 minutos. Tem gente que tem crises maiores, até 30 minutos, né? Mas ela tem um pico, é uma explosão, Diana, é um pico de 10 minutos tudo isso. E aí tem gente que começa a fazer um alarde, um alarde. E aí, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, começa a acionar a família inteira porque jura que tá morrendo. E aí acontece o que a Diana acabou de falar. Quando chega lá, parou. Parou porque é que nem gripe, gente, nesse sentido. Gripe, por exemplo, ela dura de 7 a 14 dias com remédio, sem remédio, ela vai durar aquele tempo. A única coisa que você vai fazer é tomar sintomático. O bom, em termos, em aspas, da crise de pânico é que ela é auto-limitada, ela vai durar e vai passar. Mesmo que você pode me dizer, ah não, a minha dura o dia inteiro. Não dura. O que dura o dia inteiro é o mal-estar que a crise aconteceu. O mal-estar, aliás, o mal-estar que a crise provocou. Muitas vezes você tem a crise que foi curta, mas você passa o dia inteiro se sentindo super mal porque toda aquela descarga de adrenalina, toda aquela descarga de noradrenalina que fez o seu corpo inteiro ser acionado pra correr, pra fugir daquele lugar, é muito, causa uma fadiga muito grande no seu corpo. E essa fadiga dá uma sensação de cansaço. Não sei se vocês percebem isso. Dá uma sensação de canseiro, parece que você apanhou. e fica o dia inteiro passando mal. A agorafobia, Franciane, muitas pessoas têm pânico e têm a agorafobia. O que é a agorafobia? A agorafobia, inclusive, é o medo de ter uma próxima crise e não ser socorrido. Simplificadamente é isso. E aí você fica, quando você tem, você não precisa estar em crise, mas você tem o medo o tempo todo de ter crise. Existem pacientes que têm pânico com agorafobia, outros não. E algumas pessoas não têm mais a crise, têm só a agorafobia. Porque nas últimas avaliações de modelo diagnóstico, o paciente pode ter, inclusive, só a agorafobia. A ansiedade social é diferente, ela está relacionada somente à exposição. E isso diferencia ela do pânico, porque o pânico não precisa de desencadeador. Tá bom? Então, continuando sobre a questão do tempo. O tempo dura no máximo 10 minutos. ou até 30 minutos, mas o mal-estar pode durar o dia inteiro. E aí, o que você faz, e eu acredito que, inclusive, é o que a maioria de vocês quer saber, é o que a gente faz na hora da crise. O que fazer na hora que está tendo crise? Se você ainda não compartilhou, compartilhe agora, que tem gente que vai precisar saber disso. Primeira coisa, eu não vou dar para vocês um monte de passos, cinco, seis passos para fazer na hora da crise, minha gente, porque a gente já não consegue nem pensar na hora da crise. Parece que nunca vai passar, né? Mas passa. É intenso, é a intensidade que é grande. Primeira coisa, quem teve crise de pânico normalmente não teve só uma. A que está acontecendo no momento que você está tendo, imagina que você está tendo agora, imagina não, tá, gente? Imagina que você está tendo uma crise e você já passou por outra antes. a primeira coisa que você vai pensar na hora da crise, apesar da dificuldade de pensar, é que você já conhece aquilo e que da anterior você não morreu. Eu não morri da primeira que eu tive, eu já conheço isso, é verdade que eu não morro do coração, então, você não vai resistir à crise. Essa é a segunda coisa. O que é não resistir à crise? Sabe aquelas pessoas que começam a crise, a tendência é você fazer assim, ai meu Deus, ai meu Deus, vai passar, vai passar. Começa a respirar assim, começa a respirar, começa a respirar assim e aí você fica naquela resistência, passa logo, passa logo, passa logo. Não, gente, não é pra fazer isso, tá? Não resiste à crise, você já conhece, ela vai passar. E a única coisa que você vai fazer naquele momento é deixar ela acontecer, porque quanto mais você resistir e ficar respirando de um jeito que eu vou dizer como não é pra fazer, mas ela vai se estender. Então, se você ficar resistindo, ai meu Deus, ai meu Deus, vai passar, vai passar logo, vai passar logo, resistindo assim, ela vai durar mais tempo, porque você vai começar a respirar com uma frequência rápida. Aí você vai começar a fazer assim, não é pra fazer isso, passo três, você vai fazer uma respiração mais controlada. como é uma respiração controlada? Não é pra respirar com a região intercostal, que a gente chama. A tendência das pessoas é respirar com os ombros, né? É fazerem assim. Diz-se não é assim. As pessoas fazem. É a tal da hiperventilação, sim, Clarice. Se você ficar fazendo assim, você começa a ter tontura. Você já percebeu que quanto... Tem gente... Você já fez isso? Que eu disse antes foi exatamente isso. Você já fez isso, você começa a respirar e começa a ficar mais tonto. O que você tá fazendo é piorando a crise. Você vai fazer uma respiração abdominal, do G, porque eu vou te dizer agora. Não é pra levantar os ombros, tá? É pra respirar com o abdômen. Então, o que tem que esticar é a sua barriga, porque a gente tem um diafragma logo abaixo aqui do pulmão e esse músculo do diafragma, quando o pulmão se expande, quando o pulmão expande, ele baixa e aumenta a expansão pulmonar. Se você respirar assim, você não tá aumentando a capacidade pulmonar. Você só tá piorando as coisas, porque não existe poder de expansão pulmonar pra cima. só pra baixo. Então, você tem que se respirar. Eu vou ter que levantar aqui pra mostrar pra vocês. Tem que respirar de tal forma que a sua barriga estique e volte, tá? Na expiração. Mas como que você vai fazer isso? Você vai inspirar por quatro segundos, dá uma pausa e expira e expira por seis segundos, tá? Então, você que tá me acompanhando agora, onde você estiver, eu sei que você tá paradinho aí acompanhando, você vai fazer comigo agora pra você saber o que vai fazer, tá? Então, na hora que você for, começou a crise, você não vai resistir a ela, você vai dizer, eu já conheço esse negócio, agora eu vou respirar direito. Então, você vai fazer uma inspiração de quatro segundos, pausa e expira por seis segundos. Certo? Isso foi uma. Levantei os ombros? Não. Uma inspiração normal em que se estende e o abdômen é quem estica. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou levantar pra vocês verem. Quatro segundos, vamos lá. Pausa. e seis segundos. É isso que você vai fazer. O ideal é fazer isso em mais ou menos cinco vezes. Se você respira de forma controlada, isso vai facilitar a crise passar logo, não se estender por muito tempo e você não ficar tonto. Vocês estão me entendendo? Espero que vocês estejam entendendo, gente. Eu tô tentando fazer do mais fácil possível. Eu explico isso no consultório aos pacientes que passam comigo, a gente faz isso algumas vezes pra que a pessoa entenda como é que faz. Tá? e você vai estar respirando. Você pode parar aí e ficar só respirando. Se você conseguir, se você tiver em algum lugar que não dá pra fazer isso, você vai depois. Que bom que tá dando, Daniela. E aí, você vai focar num objeto externo. Você vai estar respirando e aí você vai olhar pra alguma coisa fora, digamos, eu tô com um notebook aqui do meu lado. Você pode olhar pra uma frasqueirinha, você pode olhar pra uma caneca, você pode pegar qualquer coisa, olhar pra um... Se você estiver no metrô, porque eu tenho um paciente que talvez estava no metrô, ele teve várias crises no metrô aqui, você vai fixar numa pessoa e você vai descrever tudo o que você tá vendo, tá? Naquele objeto. Um objeto só. Não vai fazer que nenhum paciente fez, que saiu descrevendo todo mundo que ele via no metrô. Não, gente. Você vai pegar um objeto como eu tô vendo esse notebook agora. Então, eu vou estar em crise aqui, tá acontecendo a crise, mas eu vou olhar, vou continuar respirando normalmente. Esse notebook é branco, tem mais ou menos 30 centímetros de largura, de altura, tem várias teclas, as primeiras começam com o QWE, tem uma tarja preta aqui, em cima tem um negócio da câmera, tem uma barra azul que tá acontecendo na minha tela. Você vai descrevendo... Oi, Arnaldo, tudo bem? Você vai descrevendo tudo o que você tá vendo. Se for uma caneca, hum, essa caneca tem tampa laranja, tem um rótulo verde, tem um... Você vai descrevendo isso. Tem, deve ter mais ou menos 30 centímetros. Hum, a base dela é transparente, em cima é... Você vai descrevendo pra você tudo o que você tá vendo naquele objeto. Lembra que eu falei que a crise dura 10 minutos? Quando você terminar de descrever aquele objeto, a sua crise vai tá passando. Se terminou um objeto e você tá descrevendo e não passou, você vai pra outro objeto. É sempre um de cada vez. Daniela, tremores no olho esquerdo a maioria das vezes tá relacionada à ansiedade. Fica tranquila, tá? Isso vai melhorando de acordo com a melhora do quadro. Então, descreve o objeto e essa é a sequência. Então, a sequência do que você faz na hora da crise é... Lembra que você não morreu da última, então ela realmente não mata, mesmo que você ache que vai ter um infarto. você vai não resistir à crise, você vai respirar com o abdômen, não vai ficar... Você pode fazer a respiração do jeito que eu te ensinei ou respirar normalmente e focar num objeto externo e descrever todo ele, tá? No momento que você começa a descrever esse objeto externo, você começa a focar naquilo que tá fora de você e é essa a grande questão. Por quê? no transtorno de pânico o que você tem é uma interpretação errada do estímulo externo e é uma interpretação errada do que acontece com você porque você tá jurando que o que tá acontecendo com você é algo que vai te matar, que te vai colapsar, que você vai desmaiar, mas isso não vai acontecer e você, a partir dessa live, você já sabe que não vai acontecer. Se por acaso você tá fazendo tratamento e tem gente aqui que faz comigo, né? e tem remédio tranquilizante sublingual que é usado no começo do tratamento, normalmente a gente não usa por muito tempo, a gente usa no começo pra hora da crise, quando a crise do paciente tá muito intensa, coloca nessa hora aquele tranquilizante sublingual que é pra derreter, né? embaixo da língua, faz isso e coloca o tranquilizante sublingual. Como ele é de ação rápida, né? Não passa pelo fígado e tudo e aí você começa a fazer isso e o próprio processo do que você tá fazendo e o efeito do remédio que você tomou também vai te ajudar muito e acelera muito passar a hora da crise. Não há um perigo ou ameaças reais? Não há, Clarice. E é exatamente essa má interpretação que o indivíduo de pânico faz e é isso que provoca todas aquelas reações de medo porque ele tá interpretando a palpitação dele como um ataque cardíaco. Ele tá interpretando a falta de ar dele como a falta como vai colapsar e vai faltar e ele vai ter uma parada cardíaca. Né? O medo de desmaiar exatamente você, mas você não vai desmaiar, Daniela. O controle respiratório e o entendimento disso faz com que você não pare de pensar que você vai desmaiar porque você não vai desmaiar. Tá? Eu sei, se você aqui que tá me assistindo é um familiar de alguém que tá com pânico ou você ou você mesmo já falou isso pra alguém ficar ficar dizendo ó, não, não vai acontecer para, para de pensar assim você não vai gente, eu entendo não dá se você é um familiar não é isso que ajuda tá? Porque na hora da crise quem tá controlando a crise é a amígdala e é a amígdala que tá comandando a parte estritamente emocional ela ocorre um bloqueio da parte que pensa do cérebro por isso que a pessoa fica não, vou morrer sim vou morrer sim vamos pro hospital esse bloqueio existe então se você é familiar de alguém não fica falando coisas pra pessoa não, isso não é verdade o que você tá sentindo você não vai morrer não você vai ajudar essa pessoa a respirar do jeito que eu falei aqui é ajudar essa pessoa a respirar que você vai tá ajudando ela e não falando que o que ela tá sentindo não é verdade porque pra ela aquilo é verdade naquele momento tá? não é nenhuma frescura é real o sofrimento é real tá? e uma coisa que você nunca pode fazer e que eu vejo que muita gente faz na hora da crise isso é um equívoco é fugir do lugar que tá a pessoa tá trabalhando tá aqui no computador e aí ela fica ela acha que se ela sair e for lá fora pegar um ar vai passar a crise mas aí ela aprendeu que isso dá certo porque na verdade a crise dura uns 10 minutos e aí ela vai pra lá ela demora um pouquinho a crise passou ela acha que é porque ela saiu pra respirar e ela vai ensinar o cérebro dela o tempo todo que toda vez que ela tiver crise ela tem que fugir de onde ela tá e isso vai condicionar esse comportamento então você não vai fazer o esse mecanismo de fuga de onde você tá onde você tiver você vai continuar fazendo o que você tá fazendo você pode até mudar de atividade se você tá no computador você pode mudar de atividade fecha aquele monte de janela diminui o estímulo e vai respirando foca no objeto externo faz aquilo que eu te falei e respira exatamente na sequência que eu te falei tá se você tiver o tranquilizante sublingual bota nessa hora e faz exatamente como eu te falei pois é Diana e aí não precisa fugir não precisa porque a fuga não vai facilitar é o que o seu cérebro acha que vai facilitar porque acha que você precisa pegar ar mas não é pegar ar porque na verdade a questão está dentro de você não tá fora e é você quem controla isso tá e é possível muito possível a primeira coisa não é Franciane é fugir porque você acha que é aquele lugar que tá te causando isso então esse é um equívoco que as pessoas cometem que não é pra você cometer tá muita gente já vai já tem várias crises já tem tido isso várias vezes e já sabe quando a coisa tá ficando estranha e a crise vai acontecer eu sei que apesar do diagnóstico do pânico da gente ter a questão de ser repentino de ser paroxístico tem gente que tem crises e já sabe que vai ter crise então se você é alguém que já sabe que vai ter crise a coisa tá ficando estranha você tá mudando a sensação você precisa começar a se proteger naquela situação então você já vai respirando da forma como eu falei ou respirando de forma controlada você é quem vai controlar isso pra que na verdade não aconteça o descontrole porque você tem o comando né no pânico e na ansiedade a grande questão é a dificuldade do não controle eu sei que existem justificativas cerebrais pra isso acontecer mas a mente comanda o corpo gente é a gente que vai comandar tudo isso tá então se prepare é né Daniela o sublingual junto com a técnica fica muito melhor tá às vezes o sublingual sozinho não dá conta e às vezes a técnica sozinha dá conta eu tenho pacientes que não tomam sublingual que conseguem controlar a crise controlando a respiração isso é sensacional porque você mesmo vai adquirindo mecanismos de defesa sabendo como que você vai fazer e é interessante essa essa construção própria né porque tem a história de um paciente que ele começou a descobrir toda vez que ele já sabia que ia começar uma crise a crise dele começava e era intensa e ele começou a fazer uma coisa interessante ele tem umas músicas preferidas umas músicas prediletas e ele aprendeu a todas as vezes que ele começa a ficar ruim ele tem um fone de ouvido ele usa muito fone de ouvido ele começa a respirar e põe um fone de ouvido com as músicas que ele adora e é impressionante como ele vai voltando aquilo voltando a frequência cardíaca voltando a sensação de bem estar isso ele descobriu sozinho ninguém deu essa dica pra ele na verdade ele que trouxe essa dica porque ele conseguiu se controlar ele tem conseguido se controlar assim agora mas aí tem que ser músicas que dão extremo prazer e que ele gosta muito e que deixam ele muito mais tranquilo e hoje ele tá bem mais tranquilo e controlando todas as crises e controlando a ansiedade dele dessa maneira inclusive ele tá sem tomar nada existe crise forte crise fraca como é que é crise forte crise fraca porque algumas já controlei sem sublingual existe sim inclusive Franciane geralmente a crise fraca pacientes que começam a fazer tratamento começa assim o tratamento começa ele começa a diminuir a intensidade das crises depois ele começa a diminuir a frequência das crises então você eu sei disso você tem crises muito intensas e crises pouco intensas isso tem a ver além de o tratamento em andamento tem a ver com o seu próprio controle a capacidade e o conhecimento que você vai adquirindo sobre o próprio corpo gente conhecer o próprio corpo é libertador porque você vai começando a saber exatamente o que acontece e não há nada que te tire do eixo porque você já tá entendendo tudo isso não é desconhecido não é um momento desconhecido então você já sabendo e muda realmente a intensidade da crise e você eu sei que conhece muita coisa então a intensidade da crise realmente vai mudando e a frequência dela também vai mudando você tem pacientes com pânico grave que você tem que entrar com tranquilizante mesmo no começo tem pacientes que eu não entro com tranquilizante algum no começo existem várias coisas que dá pra usar Valbete você tá perguntando isso mas se ela tá orientada pelo médico dela na crise sim não a orientação por mim online mas orientada pelo médico dela Liliane não precisa ficar com o coração a mil basta respirar respirar com controle fazendo aquilo que a gente tá falando 4 segundos de inspiração para e solta por 6 segundos não precisa passar mal respira por 4 segundos sem levantar os ombros para e expira por 6 segundos uma coisa que eu vou falar pra vocês agora gente nem tudo é crise e é o outro equívoco que a gente vai precisar falar agora muita gente chama tudo de crise crise de ansiedade a crise de pânico é aquilo que eu falei e descrevi aquela intensidade absurda naquela hora você pode estar ansioso mas não está em crise então eixo gente tem um paciente que eu falo volta pro eixo que isso aí não é uma crise não é uma crise crise de pânico é extremamente intensa e paralisante você pode voltar respirar e continuar assistindo aqui tá então não confundam todas as crises de pânico com ansiedade tá não chamem tudo de crise eu tô falando isso porque essa semana mesmo meu consultório a pessoa entrou ai tô em crise tô em crise agora ela não estava em crise ela estava ansiosa e preocupada com o acontecimento da vida dela naquele dia então nomeiem as coisas de forma certa encarem as coisas naquilo que ela realmente é sem catastrofizar tá a tendência muitas vezes e eu falei pra vocês que há um equívoco de interpretação das coisas e isso faz com que você tenha crise interprete as coisas apenas como elas são uma caneta é uma caneta não é um monte de caneta caindo e se quebrando tá então quando você interpreta a crise como sendo de fato uma crise ela é crise e você faz o que eu te ensinei agora há pouco mas nem tudo é crise tá e outra coisa depois que você aprende a técnica do que fazer na hora da crise de pânico oi Daniel tudo bem Daniel é um grande psiquiatra gente muito bom por sinal o próprio tema aqui se vivenciado sem a distância necessária piora ou gera ansiedade exatamente exatamente Clarice uma ótima uma ótima colocação a gente precisa compreender um corpo compreender o corpo e compreender aquilo que você tá passando pra que você possa interpretar e ele volte e aja da maneira como você tá interpretando tá e uma outra coisa que não é pra você fazer que é um outro equívoco depois que você conhece a técnica depois que você tá em tratamento depois que você tem se você o seu médico prescreveu um tranquilizante sublingual e você entende como é que respira não precisa acionar a família toda dizendo que você tá passando mal que é todo mundo pra ir pro pronto-socorro você começa a respirar da forma que eu te disse se você quer ver de novo depois que acabar essa live você vai lá na gravação e assiste tá bota seu comprimidinho sublingual ou se você não tem faz aquilo que eu falei e aguarda porque ela vai passar tá dessa maneira controlada ela vai passar e aí porque muitas vezes eu percebo os pacientes acionam uma família e todo mundo fica nervoso e isso contribui por a sua crise piorar porque todo mundo vai acreditar que você realmente tá passando mal ninguém quer que você morra porque você verdadeiramente acredita que você vai ter um infarto ou vai desmaiar ou vai morrer ou vai enlouquecer tem gente que acha que vai enlouquecer né então acionar fazer acionar todas essas pessoas piora a sua crise e o controle precisa ser seu tá bom depois de falar da crise depois de falar do que acontece depois de falar da crise do que não fazer do que fazer e do que não fazer na crise eu queria dar umas dicas extras né pra você que exatamente Daniel Daniel a ansiedade alimenta a própria ansiedade se você se desesperar exatamente e essa frase que o Daniel como eu falei pra vocês o Daniel é psiquiatra e ele sabe muito bem do que ele tá falando a ansiedade ela se retroalimenta né então você esse controle que a gente tá falando é exatamente pra você não alimentá-la e piorar o seu quadro tá sobre as dicas extras quem me acompanha no grupo já sabe que tem várias dicas lá de alimentação de hábito de vida lembra que eu falei pra vocês que os transtornos ansiosos apesar de existir um padrão genético a maneira como você os seus hábitos de vida as coisas que você faz a maneira como você vive come etc contribui muito pra piorar contribui muito pra fazer uma piora do seu quadro e aí você não melhorar isso chama efeito paradoxal tá Sandra aí você fala com o seu médico isso fala com o seu médico que aí isso precisa ser trocado conversa com ele direitinho que isso a porcentagem de pessoas que tem isso é baixa mas isso pode acontecer tá e aí como eu tava falando os hábitos de vida fazem com que o seu controle piore e a sua melhora demore tá então assim se você sofre de pânico você não deve não tem que consumir cafeína direto coca cola morrer de comer coisa muito doce tá o consumo alto consumo mesmo que você tenha demanda pra isso mesmo que você seu cérebro fique pedindo o consumo alto de açúcar de chocolate de coca cola de cafeína de chá mate de chá preto tudo isso aumenta o estímulo cerebral aumenta seu estímulo e aumenta a probabilidade de você ter crise bebida energética por exemplo gente que usa termogênico né gente que usa termogênico direto pode ter crise eu tenho um paciente que foi pra academia e começou a tomar termogênico e a crise dele começou ali então deve evitar emagrecedores também gente que toma coisa pra emagrecer o tempo todo mesmo que seja natural você tem que conversar com alguém pra saber disso tá os termogênicos e os emagrecedores são muito desencadeadores precisa comer comida de verdade gente a gente falou nas outras lives sobre comida pra quem sofre de transtorno de ansiedade que o consumo maior o consumo maior de vegetais especialmente verde escuro pra você que sofre de ansiedade é muito melhor tá com uma comida que presta de verdade parem de se encher de carboidrato quanto maior o consumo de carboidrato mais você entra naquele ciclo do açúcar que eu expliquei na outra live mas em duas horas você quer outro porque você tem descarga de insulina nessa hora quando você tem baixa glicemia daqui duas horas do que você comeu do excesso de doce que você comeu você pode ter uma crise naquela hora então pacientes que sofrem de transtorno de pânico transtorno de ansiedade generalizada e tudo você não tem você não pode ficar consumindo grande quantidade de açúcar e carboidrato então paciente que vem pra mim que tá tendo crise mas tem um alto consumo de tudo isso você tá sendo o próprio inimigo tá e aí você tem que conversar com o seu médico exatamente porque muitas vezes a demanda por estímulos por doce por exemplo é uma das coisas que nos sinaliza alterações de neurotransmissores que a gente conversou lá dopamina e serotonina na maioria das vezes nesse caso quem tem pânico serotonina a demanda por açúcar já nos fala de um distúrbio já nos fala de uma questão a ser corrigida então aquilo que você pode fazer aí de longe na sua casa e sozinho é comer direito é aumentar o consumo de vegetais comer ovo sem restrição abacate que é uma boa gordura usar azeite de oliva mas não fritar com ele usar manteiga e não margarina ou seja diminuir tudo aquilo que te inflama parar de se encher de pão de bolo de biscoito tá e ajustar tudo isso são coisas que dá pra você fazer é um dos piores mesmo o cafezinho parecia parecia mesmo Franciane mas a cafeína desencadeia essa semana eu tive um paciente que teve tomou o café e teve o clipe de banho então isso estimula muito é muito estimulante e aí nessa questão de comer que eu tô falando das boas gorduras a gente falou quem não tá no grupo de ansiedade entra lá porque a última live eu falei disso eu não vou ficar repetindo porque senão tudo fica fica muito extenso né que bom Liz que tá te ajudando e existem estratégias naturais pra isso mas pra dar uma melhorada mas você precisa conversar com o seu médico tanto tem tanto medicação algumas pessoas precisam de medicação outros também tem existem outras coisas como o triptofano gaba farmagaba várias outras coisas que a gente usa naturais pra isso mas isso tem que ser orientado pelo seu médico só pra quem tem ansiedade é Daniel café ajuda em várias outras coisas exatamente a gente tá falando do café pra quem tem transtorno de pânico né ou uma ansiedade descontrolada porque café eu adoro café né café é muito bom e aí a gente não tá aqui proibindo o café mas só falando que pessoas que estão em crise não devem fazer esse consumo tá bom uma outra coisa importante que já ah ashwagandha é uma coisa que me perguntaram no grupo se é se era boa é boa sim eu vou falar de ashwagandha depois de rodiola de maca tudo isso tá mas aí a gente é um segundo momento pra gente falar dessas outras coisas tá bom uma outra dica que é uma dica aparentemente boba mas é muito importante se você é muito ansioso e tem crises planeje o dia seguinte como eu falei pra vocês o ansioso ele tem muita dificuldade de lidar com aquilo que não está sob controle dele né ele tem dificuldade de lidar com o futuro exatamente porque ele vive o tempo inteiro no futuro mas esse futuro não existe o que existe é hoje e o que você pode fazer hoje pra diminuir o impacto das coisas que acontecem no dia seguinte é você saber o que você vai fazer no dia seguinte todas as pessoas que planejam o dia seguinte elas diminuem a ansiedade sobre aquilo que pode acontecer apesar da gente estar falando sobre uma crise repentina que é a característica do transtorno de pânico dificilmente um paciente tem só transtorno de pânico tá muito associado às outras ansiedades tá muito associado a quadros depressivos tá muito associado a outras coisas então você tem que fazer de tudo pra que a sua vida esteja no seu controle mas não de uma forma neurótica sabe de um jeito que fique tudo mais fácil pra que você não fique o tempo inteiro se atropelando então dica de ouro diminua o doce por favor ai bateu a porta aqui gente desculpa ao vivo é assim né dica de ouro diminua o açúcar e estimulantes como chás estimulantes do tipo mate chá preto e o café coca-cola todas as colas do mundo todos os refrigerantes pelo amor de Deus um copo de coca-cola de 300ml tem uns 12 colheres de açúcar refinado gente como é que a gente põe isso pra dentro né e aí você com esse excesso de doce lembra daquela história de destruir as bactérias intestinais que produzem serotonina pois é se você tem um alto consumo de doce você tá destruindo as suas melhores amigas aquelas bactérias boas lá do intestino que produzem a serotonina que te acalma a gente não tem que ficar mais preocupado com o remédio que você toma que vai mexer com o que a gente tá chamando de 20% a 15% da serotonina produzida cerebral a gente tem que ter cuidado com o intestino o intestino é nosso segundo cérebro se você não cuida do que você põe pra dentro como é que você vai conseguir ajustar todos os sintomas de humor que você tem não dá então tem que usar várias estratégias de melhora alimentar vai lá no grupo de ansiedade clica no link acima entra tem lá a gente fala de probióticos porque os lactobacillus e os bifidobacterium são os principais produtores de serotonina que a gente tem tem que ser seus melhores amigos e esses amigos comem vegetais só que os inimigos deles que são as bactérias ruins lá comem doce ficam fortes destroem eles gera o que a gente chama de desbiose intestinal aí ferra tudo aí não tem ansiedade que se cure tá bom gente eu nem sei há quanto tempo eu já tô falando aqui que toda vez eu digo que vou fazer live curta e falo mais de 40 minutos né 30 a 40 minutos então eu espero muito ser apaixonada por doce né né Sandra espero muito que você diminua espero muito que vocês melhorem a ideia dessas lives é vocês realmente viverem de uma forma com maior qualidade porque eu sei que muita gente sofre de ansiedade como eu falei pra vocês São Paulo é a cidade mais ansiosa da América Latina né e apesar de ter outras pessoas de vários outros lugares aí a gente tá num país que é o quarto lugar no mundo disso a gente precisa melhorar isso né precisamos ajustar as nossas vidas espero que vocês tenham gostado dessa live se você gostou compartilha manda pra frente tá se você tá vendo fora do grupo entra no grupo lá eu aviso quando tem live tem um monte de vídeo lá coisas comidinhas dicas do que fazer que não tem nada a ver com remédio e você que tá me vendo de longe e que tá sem ninguém pra te dar assistência a ideia é te ajudar com isso tá então entra lá e fica bem obrigada Andréa obrigada compartilha mesmo porque de fato eu sei que tem muita coisa que a gente pode fazer aqui de longe com vocês pra vocês tá bom espero que vocês fiquem bem vão lá se cuidem no feriado um dos desencadeadores de crise e que já atendi gente por isso são os é álcool maconha drogas etc podem desencadear crises então se cuidem não vão fazer besteira e fiquem bem tá espero que o fim de semana seja bem relaxante prazeroso e que as suas famílias também estejam bem e felizes obrigada e você também viu te conheço um beijo pra vocês e até a próxima tá tchau Daniel